Olá, todo azul com você! Neste vídeo eu vou tratar de um assunto extremamente interessante e importante a respeito da medida provisória Pentefino do INSS, a MP 871 de 2019. Mas antes, rapidinho, eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe qual é a diferença entre o auxílio doença acidentário e o auxílio acidente? Se a resposta for não, clique aqui embaixo na descrição do vídeo no link e também aqui em cima no card, no canto esquerdo. Por exemplo, ontem eu postei um vídeo falando da diferença entre esses dois benefícios. Eu garanto que vai valer muito a pena você assistir a este vídeo. E neste vídeo de hoje eu vou responder a uma pergunta de uma inscrita aqui do canal, que é a Ângela. Ela pergunta o seguinte, Doutor, o abono de 18 meses continua? Ela está se referindo àquele abono do artigo 47 da Lei de Benefícios 8.213 de 1991, que trata daquele pagamento de 18 meses, 6 meses no valor integral, depois 6 meses com redução de 50% e depois nos últimos 6 meses com redução de 75% no valor da aposentadoria por invalidez para aqueles aposentados que estão aposentados por invalidez há mais de 5 anos. E esse abono é chamado também de período de recuperação, onde a pessoa pode voltar para o trabalho e ainda assim continuar recebendo este benefício durante esses 18 meses. Pois a medida provisória 871 de 2019 revogou vários dispositivos de lei. Está aqui no artigo 33 dessa MP 871. E aqui, como você pode ver, não tem nenhuma menção, não está se referindo ao artigo 47 da Lei 8.213, de modo que a resposta é positiva. Sim, esse abono de 18 meses continua normalmente para aquelas pessoas que, em razão de uma perícia no INSS pelo pente fino de 2019, vierem a ter o seu benefício cessado revogado. E nesse caso, elas poderão voltar para o trabalho e ainda assim continuarão recebendo esse benefício pelos próximos 18 meses de forma escalonada, conforme eu disse aqui anteriormente, tá bom? Então, muito obrigado pela sua participação nesse vídeo. Não se esqueça também de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar aqui embaixo suas perguntas, seus comentários, pois a sua pergunta pode virar um tema de vídeo. E também peço que compartilhe este vídeo com os amigos e especialmente com os inimigos. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.